E aí meu mano DJ Formiga, é MC, é DJ, é mil e uma utilidade Já peguei a visão que é o DJ que tá tocando Ó as gostosa dançando, ó as gostosa dançando Pia na Colômbia que a favela tá mó paz Pia na Gaiola que a favela tá mó paz Vai desce, vai desce, desce, ela tá demais A mostrou pra nós o conjuntino a Calvin Klein Vai desce, vai desce, desce, ela tá demais A mostrou pra nós o conjuntino a Calvin Klein Pode escolher quem é que mata a sua vontade Pode escolher quem é que mata a sua vontade Que é o de bigode infininho, urro de camonhaque Que é o de bigode infininho, urro de camonhaque Escolhe quem que mata a sua vontade Escolhe quem que mata a sua vontade Que é o DJ do bigodinho, urro de camonhaque Que é o DJ do bigode, urro de camonhaque Dá um grau no som, dá um grau no som, dá um grau no som aí operador Pia na Colômbia que a favela tá mó paz Pia na Gaiola que a favela tá mó paz Vai desce, vai desce, desce, ela tá demais A mostrou pra nós o conjuntino a Calvin Klein Pode escolher quem é que mata a sua vontade Pode escolher quem é que mata a sua vontade Que é o de bigode infininho, urro de camonhaque Que é o de bigode infininho, urro de camonhaque Escolhe quem que mata a sua vontade Escolhe quem que mata a sua vontade Que é o DJ do bigodinho, urro de camonhaque Que é o DJ do bigodinho, urro de camonhaque É melhor mulher você saber quantos de gris mandar descer Não é um pedido, é uma ordem Já peguei a visão que é o DJ que tá tocando Ó as gostosas dançando, ó as gostosas dançando Pia na Colômbia que a favela tá mó paz Pia na Gaiola que a favela tá mó paz Vai desce, vai desce, desce, ela tá demais A mostrou pra nós o conjuntino a Calvin Klein Vai desce, vai desce, desce, ela tá demais A mostrou pra nós o conjuntino a Calvin Klein Pode escolher quem é que mata a sua vontade Pode escolher quem é que mata a sua vontade Que é o DJ do bigodinho, urro de camonhaque Que é o DJ do bigodinho, urro de camonhaque Escolhe quem que mata a sua vontade Escolhe quem que mata a sua vontade Que é o DJ do bigodinho, urro de camonhaque Dá um grau no som, dá um grau no som Dá um grau no som aí, operador Pia na Colômbia que a favela tá mó paz Pia na gaiola que a favela tá uma paz Vai desce, vai desce, desce, ela tá demais A monstro pra nós, conjuntina Calvin Klein Vai desce, vai desce, desce, ela tá demais A monstro pra nós, conjuntina Calvin Klein Pode escolher quem é que mata a sua vontade Pode escolher quem é que mata a sua vontade Que é o de bigodinho fininho, urde camonhac Escolhe quem que mata a sua vontade Escolhe quem que mata a sua vontade Que é o DJ do bigodinho, urde camonhac Que é o DJ do bigodinho, urde camonhac Ele, DJ MC Formiga, o Procurado por Elas